Bom galera, eu acho que a gente já fechou aqui, mas como que a gente vai rir, vai rir e sair daqui, sei lá Então, então bora, bora sair né, porque eu acho que já o cheiro já deve tá ficando muito bravo, na cidade, bora né, bora Bora voltar logo, porque eu acho que o Fred não tá mais ali não, aquele Fred, Fred lá, é E ela já passou várias horas e mexe pra casa, é, é No dia seguinte, chef, você tem que acreditar em mim, aqueles animadinhos que são assassinos Eles não são assassinos, são sim, são não, são sim, são não Só beijou que você não tá gostando disso, é um chefe chato Chefe chato Eu vi o que... Que? Eu vi o que? Nada, não Acho bom Tá, acho que não é de ficar aqui né É Vou fazer uma hora aqui né Verdade Ah, que isso Que que é você? Que que é você? Oi amiguinho É, agora eu vou atacar vocês a corda, já que eu não consegui atacar vocês, mas agora eu vou atacar vocês Não Gente, não Vamos esconder Não, não É um... Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu O que é isso? Olá 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 Meu Deus do Céu O que está acontecendo nessas pixarias? O que está acontecendo nessas pixarias? Do Capiroto A gente quer Pegar vocês Ah não, sai daqui A gente não quer Nessa noite não, vocês pegarem a gente não A gente vai pegar sim Vão pegar não Vão pegar sim Vão não 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 duvido Dita Não Vocês estão me pegar Então vem aqui então Volta aqui agora Volta aqui agora Corre Não, não mata não Não mata não, não mata não Eu não gosto de morrer não Não gosto de morrer não 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 Pode ficar aqui ó Droga Morri Ah voltei Voltei você não vai conseguir matar Toma Ai Então vamos sair daqui, já vai passar 6 horas já, você não sai daqui Bonnie, tá Bonnie, tá, eu vou sair também daqui, eu voltarei hein, se preparem, eu voltarei, depois de amanhã eu vou voltar hein, ai meu Deus do céu, vocês ouviram o Toy Bonnie, eles falaram que depois de amanhã ele vai voltar, vai pegar a gente, e já vai passar 6 horas eu acho, sério, sim. Deixa eu sentar aqui, ultrapassas 6 horas, o que é isso daqui, deixa eu quebrar isso daqui, tá, deixa eu sentar, só vou ficar aqui, não consigo sentar, E aí, vou ficar sentado aqui, tá, vou ficar sentado aqui, até espero passar 6 horas, e pim, aí passa 6 horas, aí, passa 6 horas, então bora, bora, bora.